O meu nome é Ricardo Sampaio Maia, tenho 38 anos, sou ex-aluno de ESG, entrei em 1991. Na altura, a opção para vir para a escola com a Business School era ter um ensino de excelência na área da gestão. E foi uma opção que se tabulou certeira, porque o ESG marcou-me e ainda hoje me marca porque a qualidade de uma universidade vê-se naquela capacidade que ela tem, nós temos que suportarmos a universidade connosco pela nossa vida profissional e pessoal. Eu atualmente sou assessor de comunicação no Escola de Lisboa e FICA, estou há 7 anos no Escola de Lisboa e FICA de comunicação e fiz toda a minha carreira na área de comunicação. Legenda Adriana Zanotto